A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lombança, copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia agora que eu quero ver. A gente cria, todo mundo copia agora que eu quero ver.